Aquele amor dos sonhos que acordado eu tive Mudou de repente da noite pro dia Meu anjo da guarda virou detetive Quer saber de tudo se sai ou se chega Pra quem é que eu ligo e com quem é que eu ando Eu me descontrolo e controlado sendo Não estou devendo mas estou pagando Afirma que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz tratar desses ciúmes Afirma que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz tratar desses ciúmes Levantar suspeito tem sido seu mérito E acusar sem prova do que nem se deu A nossa conversa parece um inquérito De todo culpado pra você sou eu É virar meus bolsos, abre os meus e-mails Tô de saco cheio e de coração cego Quer me dar carão e receber carinho Estou no caminho de pegar o teu Afirma que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz tratar desses ciúmes Afirma que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz tratar desses ciúmes Afirma que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz tratar desses ciúmes Faz cantando as franqueza você tá doente Faz cantando também Que tipo de voce pega é foca que vê e garante que sente Mancha de batom e cheiro de perfume Desculpa a franqueza você tá doente Faz cantando também Faz cantando também Obrigado.